Música Trindade Santa, dai-me a boa visão capaz de enxergar atento as maravilhas da criação. Livrai-me do engano, de ver só o que aceito, como se as diferenças fossem apenas defeitos. Fortalecei meus passos para que eu combata os perigosos laços, as armadilhas do mal. E quando não enxergar nenhum pequeno sinal, não me deixe sozinho, sem luz no caminho. Até que um dia o amor, semente vossa em mim, celebre a festa dos frutos, em vosso eterno jardim. Que bom, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui em nosso programa Versos e Preces. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano em todo o Vale do Aço. E também pela TV Pai Eterno, que transmite o Versos e Preces por todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje eu estou até emocionado, viu? Senhor, porque mexe com as origens, sabe aqueles lá na sua mais tenra adolescência, quando você encontra, sem encontrar fisicamente, almas da literatura que impulsionam a gente por um caminho do bem, foi um dos primeiros escritores que eu conheci, que eu li, Fernando Sabino. E hoje nós estamos aqui com o Bernardo Sabino. Bernardo, bem-vindo. E perdão aí pela minha emoção, sinceramente. Porque o seu pai, ele realmente, no meu caminho de leitor e também na minha vida cristã e humana, foi uma referência, é uma referência literária. Então é um grande presente você estar aqui hoje falando da obra dele. Bem-vindo. E a sua mensagem inicial aqui para o Versos e Preces. É uma honra para mim. E eu que fico emocionado, né, quando se trata da memória do meu pai, né, sempre que falam dele. E participar do Versos e Preces, né, é muito gratificante, porque meu pai praticava também preces também e versos, né. Então é muito gratificante. Obrigado por estar nos acolhendo aí nesse programa bacana de vocês. Tem tanta coisa boa para a gente falar. Eu vou só dar aqui um pouquinho do nosso tempo para a gente retar um pouco com a palavra de Deus. E a gente volta. Você está em Belo Horizonte nesse momento, né, Mariano? Você mora em Belo Horizonte. Está-se embora em Belo Horizonte. Claro. Então vamos lá, o momento nosso da palavra de Deus. Hoje nós queremos, mais uma vez, dedicar esse tempinho, como fazemos em todo o programa. Estamos na vigésima sexta semana do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43, 45 e 47. E 48. Quem não é contra nós é a nosso favor. Se tua mão te leva a pecar, é melhor entrar no céu inteiro. Vamos meditar essa palavra. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogados no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Os discípulos estão preocupados porque viram alguém expulsando o demônio sem pertencer ao grupo. Jesus alarga os horizontes, dizendo, tudo que alguém fizer de bem, de caridade, estará em sintonia, está em sintonia com ele. O importante é alargar as fronteiras da caridade. A vivência do amor não é monopólio de igrejas. É, muito importante isso. É melhor entrar na vida sem um pé, que eles não sejam nunca para pisar os outros. É melhor entrar na vida sem um olho, que eles nunca sejam para cobiçar. Mãos que abençoam, pés que caminham juntos, olhar de ternura. Assim a gente faz o reino de Deus. Mais uma vez que a palavra nos guia e nos conduza em mais esse programa Versos e Preces. Vamos lá, Bernardo. Então, quer dizer que seu pai, você, você nasceu no Rio de Janeiro, morou lá? Como é que foi a história aí? Eu nasci no Rio, né? Nasci no Rio de Janeiro, meu pai se mudou cedo para lá, né? Perto dos 20 anos de idade. Todos os autores tinham que mudar para lá, né? O Rio de Janeiro, que era o berço, Carlos Drummond também foi, Pedro Nava também foi, Guimarães também foi. Todos foram para lá, porque era o Rio de Janeiro que projetava e dava oportunidade para eles fazerem a carreira de escritor, né? E eu nasci lá, no Rio de Janeiro, em 1962. E veio para Belo Horizonte já tem quanto tempo? Eu vim para Belo Horizonte exatamente para fazer projetos de memória do meu pai, logo após o falecimento dele. Fui incentivado por várias pessoas a me dedicar à memória dele, né? Eu também trabalhava na área de televisão de produção de eventos e vários diretores de televisão me incentivaram por larga tudo e vai se dedicar ao legado do seu pai. E eu percebi que Belo Horizonte ia abrir os caminhos com mais facilidade para a gente como, de fato, abriu. Os projetos começaram a acontecer em Belo Horizonte em 2005. Quando eu entrei para o seminário, viu? Foi, já te disse, foi, enquanto marcado, foi, se eu não tenho dúvida, se eu não me engano, foi o segundo livro que eu li como adolescente. E ali me despertou muito para essa literatura de grandes homens como o seu pai, Fernando Sabino. E eu tenho admiração. Depois também ter grande Mentecapto, uma obra muito... E você me disse aqui também de tantos outros que falam até desse lado cristão, né? Com a graça de Deus, o evangelho para crianças. Temos acesso, Bernardo, a essas obras? Sim, são obras que você encontra com facilidade na internet, né? nas estantes virtuais da vida. Eu tenho um pedacinho da sinopse dele aqui, que eu recebi encontrando lá. Tem um resumo. Eu vou te mandar depois o print dos livros. Mas está aqui, assim. Fernando Sabino, um bom escritor de formação cristã, tendo, inclusive, escrito o livro Evangelho das Crianças, em que ele narra fatos de Jesus para o público infantil, com várias ilustrações. Mas esse livro, com a graça de Deus, não se dirige às crianças, mas aos adultos. Nele, o escritor trata de um assunto muito interessante e original, que é o humor de Jesus. Fernando Sabino, em um texto delicioso, como de praxe, conta uma série de histórias bíblicas em que Jesus demonstra agir com humor. Não com escárnio, mas com humor. Com habilidade para ter um olhar de graça e imaginação diante das dificuldades. Tudo com muito respeito, com várias citações de outros livros e de versículos bíblicos. É um livro que, por sua verve literária e seu desprendimento, agrada ao leitor cristão e mesmo ao leitor não religioso. Para mim, é um dos melhores livros desse grande escritor. E o Dom Lucas, que fez o prefácio. Meu pai se preocupou de ter alguém ligado à religião fazendo o prefácio do livro para que ele fosse revisado por alguém que pudesse estar avalizando esse livro. Nós vamos voltar no segundo bloco falando muito mais sobre o legado de seu pai, Fernando Sabino. E nós convidamos aqui o João Viana, que também é seu amigo, para poder nos presentear com algumas músicas. e ele agora vai interpretar Porcovado, de Tom Jobim. A gente vai escutar e voltamos daqui a pouquinho com o Versos e Preces. O Versos e Preces 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 Estamos de volta com o Verso e Preces aqui na TV Horizonte, de Belo Horizonte Rádio América e Rádio Educadora para todo o Vale do Aço também a nossa TV Pai Eterno, que faz chegar para todo esse Brasil, Versos e Preces. Agradecer de coração você, amigo e amiga, pelo carinho são tantas celebrações que agora a gente tem retomado presencialmente, pessoas que conversam para conversar sobre a beleza desse encontro, amizade arte, poesia e cultura. E hoje é um programa especialíssimo. Conversar sobre o legado de um grande escritor como Fernando Sabino, foi uma expectativa que nós tivemos durante muito tempo, porque Bernardo, a gente sabe das agendas, a gente queria até que fosse no estúdio e será um dia, se Deus quiser porque aí a gente teria mais liberdade para conversar, para gravar para editar, mas aqui também está muito importante o nosso encontro. Então Bernardo Sabino, filho de Fernando Sabino, falando para a gente hoje sobre o legado de seu pai e vamos começar esse bloco falando sobre essa exposição, você fica à vontade para apresentar para a gente esse grande trabalho que está sendo realizado aqui em Belo Horizonte e que eu nos próximos dias estarei lá, se Deus quiser. Estarei te recebendo, tá? A gente pensou há muito tempo em ter intervenções do Fernando Sabino na Praça da Liberdade porque era o quintal da casa dele, né? Ele nasceu na praça a casa dele foi a segunda praça da... foi a segunda casa da praça e hoje está a escola de design da UENG onde exatamente está acontecendo a exposição então é uma emoção muito grande estar realizando a exposição na casa no local onde foi a casa que meu pai nasceu né? Então essa exposição na UENG na escola de design da UENG tem essa particularidade né? As pessoas que vão lá vão conhecer um pouco da vida dele através da linha do tempo que nós montamos com vários painéis vão assistir aos filmes de uma mostra de cinema com filmes inspirados na obra dele com quatro longas-metragens quinze curtas de ficção documentários e dez filmes que ele dirigiu com outros escritores mineiros mineiros não brasileiros né? E mineiros obviamente Carlos Drummond Pedro Nava Guimarães Rosa mas estendeu a Manuel Bandeira João Cabral de Melo Neto Jorge Amado Vinícius de Moraes então a gente vai estar fazendo essa mostra de cinema lá e o coletivo de Arte Libertas está fazendo adaptações de Arte num nome que Literatura Inspirando a Arte além de terem vários trabalhos dentro da exposição estamos fazendo intervenções urbanas tem quatro ou cinco intervenções urbanas feitas no circuito cultural da Praça da Liberdade painéis de 20 metros pintados por eles inspirados na obra do Encontro Marcado isso é muito bacana porque a gente tenta criar a arte através da literatura para que a população de Belo Horizonte conheça um pouco mais sobre nossos autores né na Biblioteca Pública Estadual também tem intervenções artísticas então essas intervenções foi uma sacada muito bacana da gente e perceber a importância de estar espalhando isso por Belo Horizonte para que o pessoal conheça um pouco das ideias dos nossos autores né Bispo eu diante de tanto material de tanto conteúdo vai ajudando a gente que eu vou lá e eu tenho que ter quanto tempo para ver assim o básico da exposição porque são muitas inclusive apresentações quanto tempo a gente tem que reservar para aproveitar se for ler todos os painéis com a cronologia participar assistir vídeos dele pelo menos uma hora porque depois tem que passear no circuito e ver as intervenções do Libertas e na biblioteca ver um vasto acervo que eles têm de coisas do Encontro Marcado do Otto Lara Rezende do Hélio Pelegrino do Paulo Mendes Campos montaram a exposição com conteúdo muito profundo no segundo andar da biblioteca e na biblioteca infantil também os desenhos que os artistas fizeram na fachada da biblioteca e caminhar onde eles viveram que era o percurso que eles faziam à noite e terminar e terminavam na Praça da Liberdade num banco onde vamos chorar angústia não analisa não são frases muito exatas que o meu pai foi se inspirando para escrever o livro Encontro Marcado e a gente tem a possibilidade de adquirir algum material livros lembranças como é que é a gente na verdade há três anos atrás criamos uma série de souvenirs inspirados na obra dele canecas de café porta-copos jogo americano camisetas os próprios livros tem uma revista que a gente doa para todo o espectador vai lá com duas crônicas eu acho que estou até com ela aqui é uma revista que a gente lê para os dois lados com obras dele isso é uma viagem dele em Ouro Preto que eles se deparam dentro de um cemitério Os Fantásticos de Minas e a Dona Custódia que é a história de uma doméstica que o patrão sai para viajar e ela assume o papel de dona de casa e os livros dele tem facilidades hoje de encontrarem eles na internet agora tem uma amostra de cinema que eu vou disponibilizar o link para vocês e a gente disponibiliza para as pessoas que estão interessadas lá assistir a gente disponibiliza sem custo nenhum esse link para que eles possam assistir os filmes em casa isso já é um grande presente nós estamos aqui agraciados por tanta informação como tem muita gente nos acompanhando pelo Brasil afora pode então ter acesso a esses links a essa exposição há também alguma coisa assim virtual que a pessoa pode entrar a gente está botando essa amostra de cinema no Instagram Instagram do Instituto Fernando Sabino esse é o nosso canal de divulgação no Facebook também Instituto Fernando Sabino que o Luz Carlos domina a gente vai fazer um lançamento desses filmes breve então através do Instagram a gente pode ter acesso aos filmes facilita a vida porque o link normalmente eu mando no WhatsApp para as pessoas mais envolvidas no projeto mas não é uma coisa que não se possa passar para as outras tem que só tomar cuidado para que isso não tenha uso comercial porque isso é para fins educativos e para fins das pessoas assistirem em casa porque nem todos os direitos desses filmes são nossos sim bem lembrado bem lembrado e só para a gente encerrar aqui porque nós vamos escutar mais uma música com o João Viana que inclusive trabalha um tema da esperança sobretudo por essa questão da pandemia a gente agradece muito o João ele não pôde estar conosco aqui mas ele enviou seus vídeos então obrigado João Viana que já esteve no Versos e Preces por nos ajudar aqui com as suas canções mas eu queria só marcar aqui direitinho Bernardo o período da exposição ela começou agora recentemente e quando que termina ela vai até o dia 12 de outubro aniversário dele e na verdade ele faleceu no dia 11 de outubro ele foi sepultado no dia 12 no dia do aniversário dele dizem que fecha o ciclo e foi muito emocionante o dia do sepultamento dele a gente teve uma banda de jazz na qual ele tocava bateria com ela foi lá apareceu na sepultura para fazer uma homenagem póstuma para ele e foi muito bonito o Fernando Sabino está sepultado em Belo Horizonte não está no Rio de Janeiro no cibitero São João Batista verdade nós vamos terminando esse segundo bloco então do nosso programa com a música Esperança participação de João Viana daqui a pouquinho a gente volta com mais versos e peças a gente volta Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E eu tenho certeza que, além de ser leitor Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, né? Muito obrigado, né? Que bom, né? E vai chegar, né? E aí, esse impulso, né? Fala, né? E aí, 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 né?